Vamos começar pelos vossos nomes? Letícia Inés É o primeiro dia aqui no Portugal Fashion? Sim Estão a gostar do ambiente? Bem diferente, estou gostando E já assistiram a algum desfile? Ainda não, acabamos de chegar Vão assistir a qual? Luís Buxinho e Miguel Viola Expectativas por esses desfiles? Não conheço, não, ainda Olha, e no vosso dia a dia que marcas é que usam? Eu gosto bastante da Zara Tu, Máxima Dutra E Zara também E como é que definirias o teu estilo? Não sei definir Não, costuras um bocadinho tudo Um bocadinho, sim E tu? Não tão arrumado Um pouco casual às vezes, assim Mas... Como te apetece? Certinho, assim Vocês estão ligadas à moda? Eu gosto bastante Gosto de assistir desfiles e essas coisas Tens algum criador português, nacional, que gostes mais? Eu não conheço, mesmo Pois, eu bem me parecia E brasileiro? Tem alguns, assim Mas... A moda no Brasil Ainda não... Eu ainda acho que a moda americana A inglesa, a francesa São mais... Mais... Influentes Depois vens aqui Voltas aqui E vens-me dizer o que é que achaste dos desfiles E dos criadores nacionais, pode ser? Sim, sim Olha, então não conheço o Style Outlete Sem Vila de Conte? Não Não és de cá? Não Tu conheces? Conheço Já lá foste? Já O que é que achaste? Eu gosto muito Sim Vale a pena a nível de preços? Vá Vá Muito obrigada às duas Obrigada às duas